Alô? Oi, Adriano, tudo bem? Oi, Amir, tudo jóia? Deixa eu ligar o vídeo aqui. Olá! Tá me vendo? Me ouvindo bem? Opa, esse é o seu barco? Sim, sim. Tô num Velamar 34. É um barco... Quero dar com a Brasmar. Bem bacana, achei no estádio de conservação muito bom, assim. Foi bacana, fui lá no Rio Grande pegar. Ah, que legal. Peraí, deixa só eu pegar um acento. E o que nós vamos falar aí? Eu não faço ideia. Ah, eu... Duas coisas, basicamente. É mais uma conversa, assim. Você fez com o Jackson, né? Ah, sim, você viu. E uma coisa legal que a gente gravou também, uma entrevista muito bacana, foi com a Tamara. A gente amou a Tamara. Foi muito legal. E ela tá num caminho bem interessante, né? Se tornando arquiteta naval, bem empolgada com isso. Foi bacana de ver. Aí ela só respira isso agora. Impressionante, é. Nem acompanho o Brasil. Acho que eu não precisava apresentar o Amir aqui no canal, né? Mas eu vou apresentar. Ele foi a primeira pessoa a atravessar a remo da África para o Brasil. E também a primeira pessoa a circunnavegar a Antártica sozinho. Apesar da aparente intimidade, não é todo dia que eu falo com o Amir Klink. Na verdade, a última vez que a gente se falou foi logo depois da última entrevista, uns quatro anos atrás. Apesar de ser um cara que eu li quase todos os livros e admiro bastante, sempre que eu gravo alguma entrevista com ele, quase que um acidente grave acontece. Na primeira entrevista, a minha câmera por muito pouco não caiu no mar. E ele, inclusive, já contou isso como história para algumas pessoas que chegaram a ele a uma palestra e perguntaram de mim. E dessa vez, logo que acabou a entrevista, eu fiquei branco, congelado por cinco minutos, com a certeza de que tinha perdido o áudio de toda a entrevista. Eu gravei aqui no computador a tela, mas por alguma razão que eu não consigo explicar, porque eu testei antes, o áudio não foi gravado. Mas por sorte, o zoom onde eu gravei tinha guardado na nuvem a entrevista. Desta vez, eu vou lembrar do dia que quase eu joguei fora uma das entrevistas mais importantes para mim. Talvez tenha a ver com o fato de eu ter ficado um pouco nervoso. Não sei. Assista agora a entrevista perdida de Amir Klink, que poderia nunca ter ido ao ar. Cara, eu já vi, esses dias eu vi um vídeo que era Amir Klink e a falácia... Não, a Terra plana e a falácia de Amir Klink sobre a volta ao mundo. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, quanto que a NASA está pagando por essa conspiração para a Terra plana, Amir? Tem vaga para o youtuber também? Eu também queria participar disso. Ah, eu acho muito... Eu queria conhecer esses caras de verdade. Eu queria ir com eles, né? Assim, eu me esforcei bem para chegar na bordinha e meu grande sonho na vida era poder navegar até a bordinha e ficar balançando os pés e olhando para o universo. Eu vou tentar fazer isso ainda. Mas infelizmente, quando eu fiz as viagens, a Terra ainda era redonda. De vez em quando, aparece uns no canal lá. Teve um dia, esses dias, que um cara queria... Ele acreditava no Terra plana e queria ser velejador. Eu falei assim, olha, não faz o curso de mestre. Você vai ter uma surpresa desagradável. Ele vai ficar muito, muito chateado. É boa ideia. Não fazer o curso de mestre. Bom, em primeiro lugar, a gente está passando por uma série de transformações, assim, por causa da Covid, né? Independente da doença, assim, todo mundo está começando a trabalhar em casa e... Ou pelo menos uma grande parte das pessoas, né? Isso... E eu não... Esse... E a gente tem um canal que fala basicamente com pessoas que ou vislumbram morar a bordo ou gostam de ver, acompanhar isso, né? Mas... Não... Acho que, assim, muita gente vai começar a trabalhar em casa e vai começar a notar, assim... Puxa, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu não preciso estar preso aqui no lugar só. Você acha que vão aparecer mais pessoas nômades? É... Eu acho que sim. É... Já tem um ano e pouco, né? A gente queria imaginar a possibilidade... Eu, o ano passado, e esse ano, eu tive uma solicitação meio brutal aí de palestras, essas coisas, compromissos, reuniões... E, assim, chegou uma hora que ficou uma loucura. Eu fazia sete, oito, dez voos por semana. E aí você para pra perguntar, caramba, tudo bem, bacana, é uma receita pro pessoal que trabalha com a gente, mas, caramba, castra completamente o nosso tempo livre pra... pra velejar. Sim, sim. Pra viajar. e a gente começou a pensar, poxa, será que não daria um dia pra fazer uma viagem longa e continuar atendendo demandas de trabalho ou de compromissos de uma maneira virtual? E a gente começou a treinar isso meio timidamente o ano passado e, de repente, pumba. Eu fiz, nessa temporada, fiz três viagens pra Antártica. Fiz duas trabalhando em barcos de turismo, quer dizer, naviozinhos pequenininhos e a viagem legal foi essa viagem junto com o Júlio, com o Jack, com o Sérgio e com o Enos lá pra Antártica no Paratizinho. Depois de 30 anos, o mesmo barquinho de novo pegou uma pancadaria de respeito. e aí eu não pude fazer o trecho que eles fizeram de Paraty até Port Stanley, até as Falklands, por causa de compromisso, porque tinha isso, tinha aquilo, não pode parar de trabalhar. E, de repente, agora você vê, a gente tá com o tempo vazando por baixo da porta, assim, sobrando. Caramba, daria pra fazer, precisava fazer tanta viagem maluca, de compromisso, precisava estar sempre presencial, não daria pra fazer isso a partir de, por exemplo, um barco? Eu acho que sim. Então, eu acho que, assim, tirando o lado dramático, quer dizer, de saúde, social e econômico, que essa crise, onde essa crise vai colocar a gente, não temos capatório, a gente vai ficar mais pobre e a gente vai ficar mais desconfiado, mas eu acho que a gente vai aprender a talvez usar melhor o nosso tempo e aproveitar essas ferramentas que a gente tem. Há dez anos atrás não dava pra fazer isso que a gente tá fazendo agora. Dez aninhos só. Então, assim, nunca a gente esteve num grau de conectividade tão alto, é desagradável ficar fisicamente confinado, mas ninguém tá isolado do mundo, a gente tá acompanhando, aliás, de uma maneira quase alucinada tudo o que acontece. E eu acho que pro mundo dos nômades embarcados vai ser muito legal. Quando a gente fechou a produtora pra vir morar a bordo há uns três anos, parecia bem mais estranho do que parece agora. Como eu já falei em outro episódio, o ser humano, desde o seu surgimento há 200 mil anos, sempre foi nômade. E foi nos últimos 10, 12 mil anos que a gente se tornou sedentário. Então eu imagino que apesar das modificações culturais que a gente passou nesses últimos 10 mil anos, o nosso hardware tá bem adaptado pra viver como nômade. Agora eu noto que ao mesmo tempo a burocracia não tá muito preparada pra lidar no Brasil, imagino que outros países também, com quem não tem endereço. Tipo, por exemplo, você vai na própria capitania dos portos, você vai registrar um barco e tem que dar um endereço que de verdade eu não tenho mais. Eu tenho que dar do meu pai, da minha mãe. Talvez algumas leis precisassem mudar pras pessoas poderem viver nos seus barcos ou motorhomes ou Airbnb o que elas querem de forma mais vista pelo governo. Você tem razão. Eu acho que em muitos sentidos a gente tá passando por uma experiência de profundo aprendizado. Então tem várias coisinhas que nós vamos ter que revisar. Eu tava falando agora com a Soraya, por exemplo, de brincadeira. Eu falei, o WhatsApp vai dominar o mundo. Já domina. Domina a política, imagina. Agora vai ter banco só pelo WhatsApp. Imagina, banco. A gente fez todo ano eu faço uma, duas viagens de carro lá pra Ushuaia. Eu adoro ir lá pro extremo sul do Chile, da Argentina. E a última viagem, as duas últimas que a gente fez no ano passado, a gente foi com uma moçada. Uma fomos acho que com 12 pessoas, na outra fomos com 14. A maioria era moçadinha, assim, de 20 e poucos anos, não sei o quê. Da moçadinha que foi com a gente, eu acho que 80% não tem conta em banco físico. Eles têm conta em banco digital. Ou porque já tomou um tombinho no banco, ou porque não tem crédito, ou porque tem algum problema de endereço, ou porque eles se sentem mais à vontade no mundo digital, porque não gostam de pagar taxa. Então, são mudanças que, de fato, vão acontecer. Eu fui convidado outro dia pra fazer um evento lá pra XP, né? E acabei fazendo uma apresentaçãozinha lá pra o pessoal dos sócios do XP lá, que são minoritários, imagina, que é o Banco Itaú. e quem falou antes de eu falar era o Brasher, imagina, era o CEO da maior instituição privada bancária da América do Sul, uma das maiores do mundo. E ele é um cara engraçado, eu não conhecia ele, e ele é meio tímido pra falar, mas ele é o CEO, o acionista, não sei o quê, e ele começa a apresentação dele dando um chute na canela de seis mil gestores do banco, porque ele fala assim, nós, uma instituição poderosíssima, com nossas sedes maravilhosas de aço, concreto e vidro, nossas agências maravilhosamente decoradas, nós estamos ferrados diante dessa turminha das fintechs, eu quase, eu sei, eu tenho conta no Itaú, eu quase saí correndo do evento pra fechar minha conta, abrir uma, sei lá, no banco, mas é um fato, muitas coisas vão mudar, os espaços físicos que a gente usa, e eu acho que vai mudar num sentido saudável, num sentido de mais eficiência, e pro mundo nômade, como você falou, tem vários pontinhos ainda burocráticos que eu acho que a gente vai ter que poder constituir um endereço, um endereço virtual também, por que não? Bom, é um contraste que eu vejo que até algumas pessoas que moram a bordo mais tempo que eu, às vezes colocam esse contraste, que assim, a vida a bordo era muito, você gosta de literatura, eu sei, você acha que gosta, de filosofia você gosta também? Eu adoro. Você conhece o Thoreau? Essa história de encher o saco da cidade, da sociedade, emprego, não começou com o Henri David Thoreau, mas ele foi um americano que em 1845 largou tudo pra morar num bosque na beira de um lago chamado Walden. Tudo isso pra procurar uma vida autossuficiente, próxima da natureza e descobrir o que que não era essencial na vida. Expulsar tudo que não era vida. Você nota alguma semelhança com morar a bordo? Até eu vi uma comparação do Slokon com o Thoreau, assim, muito interessante e tal, né? Depois eu vou botar o link na descrição que eu te mando aí. E... que a vida a bordo tem, né? Porque a maioria das pessoas que assistem o canal às vezes e não conhecem pensam assim, pô, barco é coisa de milionário, veleira, coisa de milionário, mas nas pessoas que moram a bordo tem uma vida muito simples. Isso é uma coisa, é um mérito exclusivamente seu, porque sempre existiu essa maldita imagem do mundo náutico de que que é da revista náutica com aquelas peitudonas gostosas com a bunda de fora, três, quatro contratadas no converse de uma lanchona. E, assim, eu acho que isso, assim, arrasou com a imagem do mundo náutico. Não existe esse mundo. Esse mundo é um mundo falso, não é um mundo náutico. É um mundo de ostentação, de, assim, completamente sem graça. Mas existe um mundo náutico verdadeiro das pessoas que gostam de barco e que descobrem que através do barco é possível ter uma vida mais simples, muito mais econômica do que a vida numa casa onde você não precisa ter carro, você não precisa ter pertences tão valiosos, e você tem tempo e você se torna muito mais rico do que o dono do banco onde você tem conta. porque você tem tempo para fazer o que você quer. Você acorda de manhã e pode sair mergulhar, pode nadar, pode andar com o vento se quiser, pode pôr um motorzinho se quiser chegar mais perto. E esse fenômeno, essa mudança de imagem do meio náutico, ela já aconteceu há alguns anos. Também havia uma discriminação, por exemplo, na Inglaterra até mais tarde, na França, até algumas, umas três décadas atrás. que mudou bastante, que mudou hoje o número de moradores em barcos no mundo é muito grande. E tem outros tipos de nômades também. Eu estou, nesse momento, apaixonado pelo assunto das casas flutuantes. Quando você vai estudar, por exemplo, a questão habitacional das cidades da costa oeste dos Estados Unidos, Portland, Seattle, Canadá, Vancouver, não sei o quê, algumas décadas atrás, as pessoas mais pobres que não tinham dinheiro para comprar, para financiar um plot, um lote de terreno para construir sua casa, faziam suas casas sobre logs na água. E assim surgiram inúmeros, inúmeros bairros de casas flutuantes sobre toras de madeira. Há menos décadas atrás, houve uma normatização nos Estados Unidos, depois na Europa, sobre um método de fazer flutuarem as casas e aí determinou-se que tinha que ter uma cobertura de concreto e o elemento flutuador não podia mais ser madeira, tinha que ser EPS, Expanded Polystyrene, isopor. E assim, hoje você anda em Seattle e nesses lugares, tem bairros incríveis de pessoas que moram em casas absolutamente espetaculares, que são muito mais legais do que uma casa com terreno na beira da rua. Então são marinas de casas, de casas, onde a vida é muito mais econômica. Como a casa não é grande, você não pode ter um barco de 70 pés, então você tem um belerinho lá de 25, de 30, uma lanchinha pequenininha. Agora está na moda as lanchinhas com motores a vapor, imagina, eles estão recuperando aqueles antigos motores em antigas serrarias. Então assim, eu acho o negócio... Pô, agora eu já estou achando o meu control moderno. É, eu tenho um irmão maluco que é apaixonado por motores a vapor, né? E eu tenho vontade de fazer uma expedição lá para Sinop, Sorriso, esses lugares aos limites da fronteira agrícola brasileira que começaram primeiro com mineração, desmatamento, depois foram para o gado e hoje tem um agronegócio poderosíssimo. Nessas cidades lá do norte do Mato Grosso tem muitas e muitas antigas serrarias abandonadas que ainda tem essas máquinas incríveis, locomóveis e motores a vapor que você compra por menos do que por peso, né? E tem, claro, na Europa, na Inglaterra, principalmente, tem os adoradores dessas máquinas antigas a vapor que consomem palha. Eu fico aqui olhando para os meus bambus aqui, fico pensando, daria para fazer uma viagem só movido por bambu, né? Eu tenho um bambu plantado aqui no escritório que se chama guado angustifoli. É o único bambu genuinamente brasileiro e o desgraçado cresce até 25 centímetros, um palmo por dia, por dia. Caramba! E é uma graminha, é uma graminha C3, é a planta que tem o maior poder de conversão de luz em biomassa no mundo, no mundo. E entre as quase duas mil espécies de bambus do mundo, a guádua brasileira, como eles chamam lá na Colômbia, Costa Rica, a guádua brasileira é considerada o bambu de melhor qualidade para a construção. E tem até projetos de construção naval, ele é feito para construção laminada ou tipo West System. Então, assim, a gente está começando a valorizar algumas coisas do passado que com a tecnologia hoje podem gerar muito bem-estar. Eu sei de uma coisa que você, eu sei que você é amante das embarcações tradicionais brasileiras, e eu não tenho o conhecimento que você tem, mas gosto bastante, mas lancei uma ideia uma vez num vídeo e um monte de gente achou bacana de criar um selo para produtos transportados por embarcações tradicionais no Brasil. Alguma coisa simples e que fosse para fazer com que essas embarcações tivessem ainda um uso e ter um valor a mais, mesmo que de marketing, assim, no transporte das coisas, né? E o que você acharia disso? Eu acho que é viável algo assim? Você tocou num assunto muito interessante, o Brasil, sem dúvida, ainda talvez seja, mas até hoje foi o país que tem a maior diversidade de embarcos regionais no mundo, mas para variar, a gente, a nossa cultura, a nossa elite cultural, nossos intelectuais, assim, metade são analfabetos funcionais, quer dizer, não conhecem muito pouco do que é o Brasil de verdade, a gente importa muito conhecimento, e o fato é que a gente nunca valorizou um patrimônio cultural que é, assim, absolutamente fabuloso. Então, eu sempre falo daquele livro, o Ensaio Geral sobre as Construções Navais Indígenas do Brasil, escrito pelo Antônio Alves Câmara, que na época viajou o Brasil inteiro no final do século XIX, em 1880. Em 1888, ele conhecia do Prata, até o Oiapó, que é Alto Amazonas, e ele estava impressionado com os comentários de almirantes ingleses, franceses, não sei o quê, sobre a pobreza do conhecimento naval brasileiro. E ele, chocado com a riqueza de embarcações incríveis, as jangadas de duas velas, em asa de pombo do Pitimbu, as embarcações do Elesbão, do Amapá, os barcos do Maranhão, as Pianas, os Bastardos, os Saveiros da Bahia, com um poder de orça impressionante, carregando mercadorias cada vez de menor valor. E essas embarcações foram perdendo, os nossos gestores públicos são, sem exceção, ignorantes, sem exceção, não conheço o gestor público de fato, culto, e principalmente os gestores na área de transportes que construíram essas malditas estradas brasileiras com pontes baixas, onde a gente destruiu, por exemplo, o sistema Anchieta e imigrantes. O Brasil tinha, aliás, São Paulo tinha o mais impressionante complexo de canais naturais navegáveis, naturais, não é? Artificiais. Você vai para Flórida, é impressionante o que aquele Fischer, o Carl Fischer fez, foi um moleque que ficou bilionário e abriu aqueles canais na pá, no trator. A gente tinha isso aqui natural, quando fizeram o sistema Piaçaguera imigrantes, Anchieta, a gente castrou todos esses canais fazendo pontos baixos, e aí a gente criou zonas de ocupação irregular patrocinadas pela ignorância, e a gente perdeu esse contato com a navegação local, com os barcos regionais. E a gente estava falando com o pessoal do IFAM há um tempo atrás, o pessoal que ajuda a gente lá na gestão do Museu do Mar, sobre o que você falou, exatamente sobre isso, sobre criar algum recurso, algum artifício legal, como, por exemplo, um selo, um enquadramento, infelizmente, sempre tem um espertinho que vai querer se beneficiar, mas criar um enquadramento para valorizar essas embarcações. E isso não é uma utopia. na Europa já existe esse tipo de serviço. Você pode contratar o transporte dos seus produtos e colocar isso no marketing deles, que foi transportado em um barco clássico, ou ainda você pode participar com tripulação de um barco desses, comprar produtos do próprio barco, ou ainda ser shareholder de um desses navios, o que deve ser bem legal. Se a gente criasse isso no Brasil, podia ao mesmo tempo criar empregos, preservar o patrimônio histórico e cultural da náutica brasileira, manter esses navegadores o turismo e gerar muito dinheiro nesse processo. E essa é uma possibilidade que existe, e eu vi isso a primeira vez, quando a gente estava pondo os mastros do Paraty 2 lá em Palma de Mallorca, eu achei incrível, a gente estava num portozinho lá, uma cidade com menos de 400 mil habitantes, que deve ter uns 12 a 15 mil megayats, tem barco de tudo que é lugar do mundo, gerando emprego, gerando receita, e o pessoal local, mesmo o pessoal que tem grana, eles não querem ter aqueles megayats de plástico horrorosos feitos nos Estados Unidos, eles têm um barco regional do Mediterrâneo, que parece uma baleeira de Paraty assim, e tem um formato um pouco mais bojudo, e tem um elemento de proa, que lembra um pouco uma carranca, e a coisa mais chique que tem em Palma de Mallorca, não é você ter uma porcaria lá de uma benete de 128 pés, não sei o que, não, isso é só os pobres cafonas e russos bilionários lá que compram essas porcarias e graças a Deus empregam um monte de gente em cima, o chique bacana é você sair passear no Mediterrâneo com uma com uma dessas balieiras e essa balieira virou um símbolo, eles têm orgulho de ter um barco desse, que nem os doos lá dos Emirados Árabes, os Emirados que são de fato um pouco ricos de verdade, eles não compram esses megaiates franceses e americanos, eles mandam fazer um doo, um barco tradicional, e em muitos lugares está voltando esse valor ao conhecimento local, e eu adoraria que essa ideia prosperasse no Brasil. Mesmo que dinheiro é o que mais preocupa você no turismo, cultura e história dão muito dinheiro, é só observar a Catedral de Notre Dame que recebe 14 milhões de pessoas por ano, você sabe quanto tempo o Rio de Janeiro precisa para receber esse mesmo número de pessoas na cidade inteira do Rio? mais de 8 anos. Não preservar o patrimônio cultural e histórico da Náutica Brasileira é rasgar dinheiro, é jogar dinheiro fora, é só a gente saber aproveitar ele direito. E o Hashtag Sal está aqui disposto a ajudar no que for preciso. Então tem essa ideia do selo, eu acho interessante, eu acho que também recuperar os eventos que prestigiem esses barcos, tem aquele cara, esqueci o primeiro nome dele, acho que é João Boca na Bahia, é um empresário baiano que, assim, ele é um baita de um ativista de preservação dos saveiros baianos que foram morrendo, sobraram 14 ou 15 belíssimos que ele ajudou a restaurar. Uma das maneiras de preservar é ressuscitando os antigos eventos que nem a regata João das Botas, por exemplo, onde esses barcos regionais eram utilizados. você morou tanto tempo em Paraty, eu, pelo menos de 40 anos, nunca mais eu vi uma canoinha com vela de seis panos e oito panos, eram centenas, milhares, quando tinha as festas, todo mundo vinha para as festas da cidade, nas canoinhas, ninguém remava, ninguém vinha remando, eles vinham no pano, no pano, velejando no terral, assim, eles iam embora no terral e vinham com o ventinho da tarde e sumiu, sumiu. Onde eu vi isso e foi muito legal, mas já está um pouco morrendo no dia a dia, foi em Antonina, tem uma regata de canoas à vela lá que tem 48 anos, isso há dois anos, deve ter 50 agora, e aí, só que você nota, é divertido, é muito legal e eles fazem, botam muito pano, as canoas viram por qualquer coisa, mas você não vê no dia a dia, deles isso mais, também está morrendo, mas lá ainda tem essa regata que a gente gravou, inclusive, fez um episódio que foi muito bacana. Você tem razão, tem em Antonina, mas a região lá da Bahia de Paranaguá, ela é muito interessante, porque ela é uma região que tem muitas comunidades insulares, só o município de Guaraqueçaba, do outro lado de Paranaguá, tem 19 comunidades em ilhas, 19, e lá tem uma característica que, aliás, virou um vício nosso todos os anos, a gente faz, a gente compra lá uma bateira, um bote, ou uma canoinha regional, um baquinho regional, e a gente navega com ele até Paraty, a gente sai de Guaraqueçaba, passa em Antonina para comer ostra, passa em Paranaguá para comer mais ostra, aí a gente entra por aqueles canais, passa no canal do Varadouro, no Ariri, depois vai dar na Ilha do Cardoso, depois em Canané é mais ostra, e depois a gente para num hotelzinho na beira d'água lá em Iguape, Iguape é o momento da grande aventura, de sair para o mar aberto, a barra é perigosa, arrasa, ondas grandes, não sei o quê, e é uma emoção chegar em Paraty e vindo num tototó aberto. Em Guaraqueçaba, eu faço isso já há uns 10 anos, e há 10 anos atrás, 95% das canoas, são as canoas mais bonitas talvez do mundo, porque elas são muito mais afiladas que as canoas de Paraty, os remos de Paraty são mais bonitos, mas as canoas de Guaraqueçaba, Antonina e Paranaguá, elas são espetaculares, infelizmente morreu a história da vela, sobrou só para esse evento que você documentou, mas ainda assim eles usam aqueles motorezinhos Yamaha antigos, diesel dois tempos, e eles conseguem velocidades extraordinárias, extraordinárias, eles fazem uma canoa aí a 20, 22 nós de velocidade, a gente trouxe uma canoa dessas que eu comprei a Tora lá em Guaraqueçaba e pedi para o João acabar para a gente, a gente botou um motorzinho um pouquinho mais forte e a gente veio a 22, 25 nós, tem muita lancha grandona aí que com o mar grosso ela não rompe a 25 nós, ela estoura, explode, e é impressionante a quantidade dessas canoas, e aí aconteceu um fenômeno interessante, o design dessas canoas, ele é tão feliz, ele é fruto do conhecimento local, das características locais, da água muito lisa e tranquila e das barras perigosas, então são canoas e esguias de uma beleza absolutamente ímpare, o que que aconteceu? Não é nem questão do Ibama, é questão que as madeiras grandes para fazer canoa ficaram inacessíveis, é proibido, o pessoal vai preso, se derruba, o que que acontece? O pessoal que usa essas canoas nessas comunidades, eles percebem a beleza do estilo, o que que eles fazem? Eles pegam a canoa mais bonita da região e eles têm uma técnica muito maluca, eles transformam a canoa num molde macho para fazer uma forma de fibra e aí eles fazem várias canoas na forma, essas canoas são hoje 90% das canoas de Guaraqueçapa e Antonina não são mais madeira, são de fibra de vidro, só que você olha assim, o cara que é que é leigo de São Paulo, de Curitiba, ele fica olhando, ele jura que a canoa é de madeira, mas você precisa pôr a mão nela, futucar com o canivete para descobrir que ela é de fibra, qual é a beleza desse processo? Tudo bem, é fibra de vidro, mas preservou o design, preservou o design, as tradições, os morcegos, aquela aba do leme que tem um código de desenhos que só eles sabem o que quer dizer, cada uma tem um DNA diferente e pelo menos nesse sentido, lembra o que aconteceu lá nas Baleares, os barcos, esses barcos tradicionais feitos lá hoje, eu fui no estaleiro desses barcos, eles não são mais feitos de madeira, são feitos de fibra, mas eles respeitam absolutamente todos os detalhes dos barcos originais de 200, 300 anos lá atrás. Eu estive lá, eu fiquei oito meses dentro da Baía de Paranaguá, e aí eu fui no Medeiros e falei com um cara que pelo menos fez uma das tuas canoas lá, segundo ele. Ah, no Medeiros, puxa vida. Você tem uma marina, né, e você observa que com essa, talvez, algumas pessoas vindo trabalhar a bordo, as marinas deveriam, de repente, pensar nessa nova função da marina, que de repente ia ter um lugar para as pessoas trabalhar a bordo. Não estou falando de fazer um escritório ali, mas internet de qualidade ou alguma coisa pensando nesse sentido. A gente já tem clientes que optaram por residir e ter que trabalhar a bordo. A primeira leva desses clientes eram caras que estavam casais, por exemplo, que ou se dedicar a ficar no barco e aproveitaram para carregar o trabalho deles junto. Mas eu acho que hoje com esses recursos digitais que a gente tem, tem muita coisa criativa e de alto valor agregado que você pode fazer como a gente está falando agora. Mas eu ainda acho que tem outras atividades até mais intensas de pessoas que o próprio Jack, você vê, ele trabalha na marina, ele trabalha para a gente às vezes, trabalha para os clientes, às vezes trabalha para ele, sempre tem trabalho, ele não para um minuto. O alemão, puxa, eu não consigo levar ele no meu barco quando tem um problema mecânico porque rasga a camisa dele. Se passar a Gisele Bündchen de calcinha, ninguém vai incomodar ela, ninguém vai pedir selfie para ela. Mas o alemão eles rasgam a camisa do cara porque a sede por serviços náuticos bem feitos é muito grande, a demanda é muito grande. Então eu acho que tem um mercado que deve crescer muito. E uma coisa que eu acho que, bom, todo mundo fala da nova economia pós-Covid, que a gente sabe pouco exatamente como é que vai ser, mas tem algumas pistas. E eu fiz uma, eu fui procurado pela Turis Rio para usar umas imagens minhas e tal, e eu falei, cara, pode usar, mas eu quero uma reunião com vocês para mostrar uma coisa que vocês podiam fazer. E a gente conseguiu e aí eu fiz uma reunião mostrando para eles assim, imagina duas situações de clientes chegando em Paraty ou Angra, onde for. Um vai chegar e vai em um restaurante com 100 pessoas, depois vai para uma pousada com mais 30, depois vai fazer um passeio de escuna com mais 100 pessoas e observa, multiplica por 7 dias para ver quantos contágios possíveis tem aí. Mas imagina um segundo caso, que é um casal chegando para fazer um charter, entra num barco onde vai ser alimentação, casa e já o passeio dele durante 7 dias. É uma atividade que talvez, quando começar a abrir, ninguém está falando quando vai abrir, nem tenho condições de falar isso, mas pode abrir muito antes. Eu acho que a atividade náutica nesse sentido, o charter especial, é muito mais seguro em relação a outros tipos de turismo. Terminaria muito menos, seguramente, para eles, seria um programa bem acessível, na medida em que houvesse muitos barcos charteados ou charteáveis, e geraria um contingente de empregos muito mais consistente na região, muito mais do que um barco que leva 300 passageiros, essas escunas gigantes. Mas você tem razão, seria um turismo muito mais pontual, muito mais capilar e com muito menos poder de contaminação e também com uma capacidade de construir uma experiência muito mais legal, uma experiência profunda de renovação. A gente tem um amigo nosso que era do mercado editorial, depois entrou para a política, não sei o quê, um cara engraçado, e ele se apaixonou pela história do charter. Hoje ele veleja muito melhor do que eu. Ele vai para o Paraty todo fim de semana para ele estar louco agora, porque as marinas estão em Paraty, pelo menos, estão fechadas. Mas ele é um desses poderes. Ele não é um cara rico, nem nada, mas ele amou a experiência de poder experimentar um veleirinho menor, um veleirinho maior, de não ter a dor de cabeça, de ter que cuidar do veleiro, de chegar lá e já estar pronto para sair. E esse é um mercado que é gigantesco no mundo todo e que seguramente vai crescer no Brasil, ainda mais com essa questão da pandemia. E quais são as possíveis consequências que você vê? Por exemplo, acho que, por exemplo, para quem quer, você já velejou muito pelo mundo, apesar de que você não parava muito nos portos, você fazia non-stop, mas, assim, quem está dando a volta ao mundo, vai ou pretende dar com o veleiro? Eu tenho a impressão que vão ter alguns anos, na melhor hipótese, meses, aí difíceis para viajar pelo mundo, né? Pô, eu estou sentindo na carne isso, a gente optou por deixar o paratezinho, o parate vermelho lá em Port Stanley, nas Falklands, a gente chegou da Antártica e quem chegou três dias depois foi o pessoal do Schurman lá, com um barco novo deles, que eu fiquei impressionado, nunca tinha visto um tanque de guerra assim tão equipado, e, mas eles sofreram, sofreram pra caramba, perderam o Cockpit, o Pilot House foi arrancado, estourou o sistema de hidráulico, estouraram a trinqueta, estourou, explodiu o motor de popa, que uma onda bateu na traseira, o, o, viu o Helm lá, falou, pô, com quatro voltas ao mundo, eu nunca tinha visto um mar desmontado desse jeito, nós pegamos o mesmo mar, mais pro sul ainda, com um barquinho de 30 anos, e eu tive um certo, até uma certa maldade de responder, como foi a viagem de você, eu falei, não quebrou nada no nosso barco, mas, é, eles deram uma bobeadinha e ficaram presos há dois meses, ficaram lá na ilha do, do Geron Ponce, e a gente veio pro Brasil porque tinham acabado de inaugurar um voo novo, direto, São Paulo, Port Stanley, eu falei, daqui dois meses, a gente vem ver os nossos amigos em Port Stanley, e aí a gente traz o barco, e agora, assim, a posição do Brasil no ranking aí do Covid, tá muito ruim, e como lá, é mais ou menos, ainda é, comunidade europeia, então, eu não sei como que a gente vai fazer pra ir buscar o barco lá, eu tô, assim, eu tô com muita saudade do barquinho, ele tá lá, sozinho, nós pegamos uma semana, na semana que os, que os Schurman chegaram, eles ficaram impressionados, eu acho que eles nunca tinham visto isso em nenhum lugar do mundo, né, nem no Cabo Hor, nem no Cape Lew, na Tasmânia, uma semana o vento não baixava de 70 nós, 70 nós, no Porto, 70 nós, não é 35, 40, né, tinha dois solitários que chegaram lá, eles ficaram cinco dias no Porto, na frente do Porto, não conseguiram encostar no caixa, por causa das ondas, e eu não consegui desencostar do caixa porque eu tava com medo, isso aí tá louco, entrar no meio dessas ondas, numa baía, com uma entrada, uma angostura super apertadinha, né, vamos ficar aqui, se amarrando nos pilares, então assim, uma região difícil, mas muita gente tá indo pra lá fazer turismo hoje, o pessoal da Velha Guarda que ia pra Antártica, Antártica ficou muito burocrática pros veleiros que fazem charter, hoje a gente conseguiu, graças à ajuda do pessoal da Marinha, a gente conseguiu uma autorização assim, em tempo recorde, pra poder ir pra Antártica, mas essa autorização hoje pra um barco de bandeira americana, europeia, leva mais de um ano, é muita burocracia que você precisa, e ficou complicado, a região dos canais fueguinos, lá da Patagônia, tem o problema da corrupção dos argentinos em Ushuaia, a polícia naval argentina é um bando de criminosos corruptos que ficam saqueando os veleiros, então eles criam um processo onde você erra pra poder tomar dinheiro, e aí o que acontece, as Falklands tem um universo quase infinito, são milhares e milhares de baías e reentrâncias e lugares abrigados muito bonitos, com praias de areia branca, água turquesa, eu acho que tem um potencial grande, mas eu tô preocupado com essa história dos movimentos pelo mundo, por enquanto, a curto prazo, sempre quando eu vi algumas entrevistas tuas sobre a solidão, porque quem veleja, você é o maior expoente desse assunto, tem a questão de lidar, de ficar sozinho, e muito já foi dito sobre isso, mas uma coisa que eu acho que não perguntam, e pra mim tem tanto a ver quanto, na comparação com as pessoas que estão mais em casa e tal, é que a gente é muito autossuficiente num veleiro, e as pessoas em casa não estão nem acostumadas a cortar o cabelo uma das outras, e o que você vê essa relação também, que quem veleja pode trazer essa autossuficiência pra quem mora em uma casa, por exemplo? Eu descobri esse mundo da autossuficiência de uma maneira engraçada, quando eu terminei a escola, fui morar em Paraty, a gente tinha muito problema de dinheiro, meu pai deixou muita dívida, executivos fiscais, não sei o que, e eu fui mexer com vaca, 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 feijão e fumo, plantei fumo, feijão e tirava leite, e matava umas vaquinhas, e, só que eu não tinha dinheiro, o meu sonho era ter um curral, um pranchão de IP, não sei o que, que nem o pessoal tinha no interior de São Paulo, no Oeste Paulista, não sei o que, mas nunca teria dinheiro pra isso, e aí eu aprendi a mexer com bambu, e a gente descobriu que, pô, fechar búfalo, o búfalo arrebenta qualquer coisa, pode ser de peroba, maçaranduba, IP, o que for, o bicho arrebenta, mas o bambu é flexível, ele não consegue arrebentar o bambu, então a gente fazia coxos e currais todos de feixes, de bambu, até não é, né, bambuguado, é bonito que eu tenho aqui, aquela tacuara vagabunda, você faz um feixo, e o feixo é muito forte, e assim, aos poucos, depois eu fiquei morando sozinho numa casa velha na cidade, cheia de problema elétrico, e aí você vai aprendendo a cuidar do problema do esgoto, a consertar a parte elétrica, a resolver o negócio da água, para ti faltar água todo dia, consertar o telhado, as goteiras, refazer a janela, e o mundo das pessoas que vivem embarcados, é cheio disso, muita gente me pergunta, poxa, o que eu faço para ir morar no veleiro, qual é o barco que você recomenda para eu comprar? eu falei, olha, a menos que você já tenha essa habilidade manual, de fazer tudo, de aprender a cuidar dos ovos para eles durarem três, quatro meses no mar, a fazer os seus próprios bolos, a preparar a sua pintura, você mesmo raspar o fundo, a minha recomendação, não compra barco nenhum, faça o seu, mas eu quero aprender a navegar, eu falei, quando o seu barco ficar pronto, você vai saber tudo para ir para onde você quiser, eu sempre dou esse recado, e essa experiência de se envolver ou comprar, por exemplo, um barco velho caindo aos pedaços, está cheio de barcos interessantes que foram vendidos na nossa marina por preços que ninguém acredita, pelo preço de uma Kombi velha, e hoje o cara está navegando pelo Caribe, feliz da vida, agora uma turma comprou uma lagueta que ficou com a gente muito tempo, imagina, um barco de alumínio francês, lindo de morrer, estava prendido lá pela Receita, e os caras estão todos entusiasmados, estamos reformando, e eles vão ralar para caramba com os problemas, até os golpes que acontecem, o pessoal que vende Nox 304 por 306, essas coisas, mas é um aprendizado muito legal, e no final, eu acho que, assim, quando você adquire uma certa maturidade, uma certa independência, você não quer mais depender de terceiros, e acho que cada pessoa começa a buscar a sua própria autossuficiência. O que você, que tipo de aventura você pensa em fazer? Uma passagem no Orieste, você, algo que seduz, você está pensando em alguma coisa no mar ainda, de travessia interessante, assim, eu digo, não interessante, mas grande? A gente está estudando uma proposta para o Paraty 2 se trabalhar por uma instituição na Europa. Eu vou ser sincero, assim, eu estava olhando esses meses aqui de quarentena para trás e vendo toda a loucura que foram as viagens que eu fiz, Aqui ninguém sabe, o pessoal fica impressionado com as ondas da Tasmânia, de 25 metros, com a solidão no mar, mas, pô, assim, eu fiz coisas que eu não teria coragem de fazer hoje, sabe, de ameaçar, fazer um atentado na fábrica de um desgraçado que está dando calote para a gente lá na Inglaterra, correr atrás de papelada em outros países, sabendo que eles estão roubando o nosso dinheiro, as empresas que voam a falência, os picaretas que roubam, os estaleiros que quebram no meio da obra e não entregam, então, assim, eu não teria mais hoje estômago para passar por tanto perrengue burocrático e, no fundo, tudo o que eu sofri no mar foi maravilhoso, agradeço a Deus, tudo, todos os sofrimentos, os medos, os ventos contras que não deixavam a gente chegar, que deixavam a gente numa agonia terrível, tudo isso é irrelevante perto das dificuldades, mas essas dificuldades burocráticas, técnicas, financeiras, eu acho que elas enriquecem muito a experiência, então, eu gostaria de fazer uma viagem, uma das passagens, principalmente a de Nordeste, mas eu não tenho hoje condições, assim, psicológicas para fazer isso no heroísmo como eu fazia, então, o que mais me entristece da passagem de Noroeste é o problema que tem na Prefeitura Naval da Argentina, a corrupção na Rússia, a corrupção nos portos árticos da Rússia, infelizmente, é um problema que, assim, eu tenho muito medo, eu tenho medo, eu não tenho habilidade para lidar, eu não dou propina para ninguém, paciência, eu posso, posso, de fato, perder o barco, enfim, perder a viagem, que é o mais triste, mas eu ainda tenho vontade de fazer uma das passagens, mas eu quero continuar fazendo essas coisinhas mais prosaicas, que nem navegar de Guaraqueçaba lá para Iguape, que eu acho, assim, são programas absolutamente espetaculares, né, assim, a gente pesca no caminho, a gente leva o Rogério, que é um quase caissara de Santos, que se estabeleceu lá que é o cara mais divertido do mundo, né, você viaja com ele 24 horas por dia com cãibra de dar risada. Em algum momento eu li, ou alguma entrevista, acho, não me lembro, você falou que hoje você não gostaria de ter patrocínio, ou pelo menos teria, e eu me lembro que você falou, relacionou isso a quanto a poder falar o que quer, né, e eu hoje vivo do canal, assim, e eu sinto essa tensão em alguns momentos, mas, e eu vejo a dificuldade hoje também, eu trabalhava na área também, né, não exatamente captação, mas é muito difícil conseguir patrocínio hoje pra esporte, assim, pra aventuras desse tipo, né, não só pelo momento da pandemia, mas eu vejo, talvez você consiga porque você tem um histórico muito grande e tal, né, mas a era dos patrocínios me parece assim que meio que já foi, né, eu hoje, eu tenho um outro financiamento que é de crowdfunding, as pessoas que assistem o canal, hoje tem 700 pessoas que ajudam e eu consigo fazer, você, se você fosse fazer uma aventura ou se você quiser dar uma dica pra quem fosse fazer uma aventura, não precisa ser no mar, mas como você fez, você enxerga hoje outras formas de financiar isso ou ainda seria patrocínio? Bom, algumas vezes no passado eu consegui ter recursos através de empresas que patrocinavam um projeto, que eu nunca consegui um patrocínio integral, nunca, sempre foram parciais e eram perigosíssimos, por exemplo, pra ficar dois anos na Antártica, eu tinha, eu consegui um apoio da Quaker, da Quaker, lá, aquela aveia Quaker, não sei o que, e o diretor na época falou, eu sei que o que a gente tá dando pra você representa menos de 8% do seu projeto, mas depois que você assinar esse contrato, você vai ter que fazer a sua viagem, você não vai ter escapatório, e o que a gente tá pagando é pra você assumir o compromisso, pra você se engajar no seu projeto, e eu pensei muito antes de assinar, e eu consegui, levou 5 anos, foi um inferno, um monte de ginástica, não sei o que, esse mundo dos patrocínios hoje, cada vez que alguém me procura, eu falo, esquece filho, acabou-se, nos países latinos não vai acontecer isso nunca mais, não vai acontecer, não vai, pra que que eu vou se eu sou dono de um banco hoje, correr o risco de botar uma marca de 150 anos em cima da camiseta do mundo, não vai ter, vão ter eventos específicos, tipo Red Bull, essas coisas espetaculares, então esse recurso pra quem quer fazer alguma coisa pessoal, principalmente, e inclusive no mundo que sofre muito com isso hoje, que é o mundo das artes e dos espetáculos, vai ficar cada vez mais difícil, por outro lado, hoje a gente tem recursos e ideias criativas como a sua, de levantar meios de uma maneira autônoma e independente, depois da terceira ou quarta experiência que eu tive com empresas, eu decidi que eu não queria mais ter, foi aí que nasceu a ideia de montar com o Thierry o estaleiro, falei, vamos trabalhar para os outros e a gente vai fazendo com o que a gente conseguir, se a gente não tiver competência para levantar os meios para fazer o que a gente gosta, a gente não merece fazer o que a gente gosta. Então, nos últimos anos, pelo menos umas quatro vezes por ano, há pelo menos uns 14, 15 anos, aparece aqui nessa mesa alguém que, algum moleque que, ah, mira, eu li os 100 guias e agora eu vou fazer a travessia de Luderiz para a Bahia, não sei o que, eu falei, puxa, que legal, você já fez o barco, filho? Não, eu estou com o meu preparador físico, eu estou com o meu assessor de imprensa, eu já estou com a editora para o livro, falei, filho, você nunca vai fazer. Não, estou só esperando o patrocinador, falei, nunca vai ter patrocinador, nunca, esquece, esquece, um barquinho, você não tem competência para fazer um barco de madeira de 5 metros e meio de comprimento, se os caras na Bahia sem dinheiro, sem ferramenta, sem internet, sem neticidade, fazem aqueles saveiros com graminho, com isso aqui que é uma coisa linda, computadores do Baiano, não sei se você já viu isso aqui. Olha, não, é para construção, é uma régua de... É uma tábua com uma série de curvas, provavelmente os portugueses trouxeram de Goa, e essa tabuinha aqui é um computador que tem todas as proporções e cálculos de um saveiro de 80 toneladas. Tem uma outra, um outro graminho aqui, esse é um graminho para um saveiro de 100 toneladas, tudo, todas as curvas, não tem desenho, não tem papel, não tem computador, e eles conseguem fazer barcos de 30 metros de comprimento. Então se o cara não consegue fazer um barquinho de 5 metros e meio de comprimento, filho, o mar não é para você, mas você tem razão, esse mundo mudou bastante essa questão. É, e eu vejo essa questão do patrocínio, aqui mesmo eu fico pensando, se não fosse crowdfunding, por exemplo, eu ia ter que aceitar qualquer coisa, por exemplo, chega uma vez, não estou falando mal da empresa, mas pode ser ótima, mas ela chegou, por exemplo, uma empresa de seguros para mim, a gente queria fazer uma, está começando agora, queria fazer propaganda no teu canal, aí eu pergunto, ah legal, qual é o histórico de vocês com seguro para embarcações, né? Tipo, não, a gente nunca fez nenhum, eu, pá, como é que eu vou indicar esses caras, sabe assim, para as pessoas que mantêm o canal? Não é que as empresas tenham parado de se relacionar com o conteúdo, muito pelo contrário, hoje em dia, anunciar no canal de YouTube é o comum, mas a forma que isso aconteceu mudou, saiu de grandes patrocínios que bancavam o projeto inteiro para ações isoladas, e também não dá mais para acreditar que o artista que há décadas era vegetariano vai indicar para você a melhor carne, e também que a super mega modelo internacional vai usar um dos shampoos mais baratos da prateleira, né? Essa época mudou, então a gente tenta aqui, se fazer uma propaganda de algo, é porque a gente realmente usa ou usaria aquilo. Agora, o fato é que está havendo uma revolução, por isso no meio das agências de publicidade, ninguém sabe bem o que vai ser para frente, precisa uma agência hoje ter um prédio com 12 andares? Não precisa, a gente fez uma live outro dia com uma agência grande que está crescendo sem espaço físico, eles não têm mais o espaço físico, e o que se investia antigamente como mídia, patrocínio de eventos culturais, esportivos, maluquices, anúncio em jornal, eu assino a Folha, o Estado, o Valor Econômico, eu não sei o que eles fazem, se eles vendem criancinha para sobreviver, não sei, porque várias vezes por semana você abre um Estado de São Paulo de fio a pavio e tem meia página de anúncio, como é que roda isso aí, eu não sei. não sei se tu quer mandar mais alguma mensagem? Eu sou muito bom para mandar mensagem, mas eu queria dar parabéns para o seu canal, primeiro pelo sucesso que você faz, e segundo por um movimento que você está fazendo, seguramente não é imperceptível, mas de tornar esse mundo acessível para mais pessoas. A gente, assim, incomoda muito hoje abrir essas revistas luxuosas, de at-club, com aqueles iates maravilhosos, venha para o mundo náutico, onde você é o VIP, essa babaquice toda, idiotice, fútil, não sei o que, para um mundo onde, poxa vida, 90% do mercado náutico mais poderoso das galáxias nos Estados Unidos, 90% dos barcos são pequenininhos, são barquinhos que custam menos do que um carro velho, claro, eles não gostam tanto da vela, mas tem a vela também, o main, a vela clássica, então, assim, esse mundo do luxo, associar o mundo náutico com os clubes e com o luxo, é um erro muito grande, muito grande, e esse erro vai, atolar, vai encalhar já já a Recife, num banco de areia, porque nós temos um outro mercado náutico que é muito poderoso no Brasil e não se fala muito dele, que é o mercado da pesca, mercado da pesca esportiva, e que precisa de uma série de regulamentações, criar um padrão para habilitação das pessoas que andam embarcadas, e a gente tem esse privilégio das bacias hidrográficas que vão do mar para dentro do país, ou que atravessam o país de um lado para o outro, a bacia do Amazonas, do São Francisco, do Paraná, do Paranapanema, que vem de dentro para dentro do país, e em algum momento eu acho que a gente vai começar a fazer uso desses planos de água, dessas áreas impressionantemente privilegiadas que a gente tem, até no sentido de valorizar mais, 11 anos atrás a gente fez a hidrovia Tietê-Paraná com um dos barcos lá que o Thierry fez, aqueles barcos de dois andares que parece uma casa flutuante que o pessoal gosta de usar para pescar lá no Mato Grosso, e é impressionante porque a 200 km de São Paulo o rio Tietê se torna potável, o mesmo Tietê todo cagado, injado aqui de São Paulo, esgotado de detritos e não sei o que, sem vida, em 200 km ele vai se regenerando, então quando você passa lá de São Simão você mergulha no rio com uma visibilidade maior do que em Paraty é uma coisa incrível nós fizemos 1.800 km e o que tem de estímulo para atividade náutica? Zero, zero. Tinha um clube de pesca lá que a gente foi uma coisa muito triste foram embargados pelo Ibama porque estavam cortando a grama porque eles tinham o cara estava com um cortadorzinho de grama foi embargado quase foi preso quer dizer pode tudo pode jogar lixo da cidade esgoto fazer terminal portuário pode e na hora de fazer uma atividade náutica que valoriza o rio que valoriza a água a natureza não pode então eu acho que você está fazendo um trabalho muito interessante de tornar esse mundo acessível você tem razão assim a maioria dos meus amigos que moram em barco hoje eles têm um padrão de vida completamente diferente não tem carro não tem mega salário nenhum deles é rico nenhum deles é rico cada um achou o seu barquinho eles fazem cada um faz o seu programa e eu espero que você contamine muitas pessoas mais com esse jeito simpático de abrir esse mundo puxa ouvir todas essas gentilezas do Amir Clink com hashtag sal é algo que me emociona e certamente aumenta o perigo de inflar o meu ego que é sempre um perigo quando as coisas vão bem você pode não concordar com 100% das coisas que o Amir fala eu mesmo não conheço ninguém que eu concorde 100% nem mesmo eu há um mês atrás mas simplesmente ignorar tudo o que ele diz pra quem é do mar e conhece bem a história dele é difícil e conversar com quem concorda sobre tudo com você apesar de prazeroso e confortável te ensina muito pouco quando eu falo com ele eu me sinto como se estivesse perto do Ayrton Senna eu nem sei o que ele acha do Ayrton Senna mas eu sei o que o Ayrton Senna representa pra mim uma parte do Brasil que faz coisas incríveis e que seriam motivos de orgulho em qualquer lugar do mundo e nos lembra que mesmo que a gente tenha menos estrutura e recursos do que vários outros lugares do mundo mesmo que a gente tenha tanta burocracia e alguns retrocessos de vez em quando mesmo que a gente não consiga parar de usar esse nosso talento de nos atrapalharmos e nos dividirmos em momentos importantes mesmo com tudo isso ainda somos capazes de chegar em lugares que ninguém chegou ainda se você gostou do episódio não se esqueça de se inscrever dar um like e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos não se esqueça também de ligar as notificações do seu aplicativo do YouTube senão essa notificação não chega até você e se você gostou muito mesmo se isso fez diferença na sua vida se te ajudou de alguma forma torne-se também um apoiador e garanta que a gente consiga fazer o hashtag sal todo domingo às 10 da manhã pra você e pra outras pessoas e se você sente falta de mais um hashtag sal durante a semana não se esqueça de se inscrever no Nomad Ali que é feito pela Aline que fez aqui a playlist flor de sal e ela entrevistou essa semana um velejador brasileiro que veleja no Japão e faz lá charters e experiências a vela bem interessante descobrir como é que é a vela no Japão eu gostei de ver clica aqui se inscreve e assiste os vídeos lá também e assiste os vídeos